Recebi o convite do seu casamento Com leitras douradas, o papel rubido Chorei de emoção quando acabei de ler É melhor que um presente, amiga No cantinho rabiscado do verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os braços E viver tão sozinho Pro corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se acelera